Não é linda. Azulinha dele. Ai, que mãozinha mais linda, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo o que eu te fiz? Tá vendo o que tu fez? Não é isso? Não é eu? Mentira, porque você ficava o tempo inteiro assim. Traz o papel lá que eu falei, agora a filha é minha, você tem que assinar. Não, o que você falou? O que você falou? A culpa é toda da Lidiane. Eu falei, ah, então pode deixar eu carregar a culpa sozinha. Mas você tinha que assinar um papel pra mim. Não, Daddy. É nosso, Daddy. Ai, o Dede, eu mate lindo. Ai, gente, isso tá me doendo demais. Não se preocupe com o que eles falaram, não, Tia. Tá doendo, Fred. Eles têm que fazer isso. Eu sei. Quer tirar ela daí um pouquinho, Tia? Quero, porque eu tô... Tá me doendo. Ah, o Tia... Você pode sentir isso? Sim. Você pode sentir isso? Você está se sentindo muito bem. Você está se sentindo muito bem. Você está se sentindo muito bem. O que você sente? Você está sentindo pressão ou dor? Dor, pressão... Pressure e pain. Sharp pain.